Pessoal, esse daqui é um vídeo detalhes do Mercedes GLC 300, direto aqui dos Estados Unidos, nós estamos em Miami, mostrando esse modelo para vocês. Então esse aqui é um modelo equipado com motor 2.0 turbo com 245 cavalos, quase 38 quilos de torque máximo, com 0 a 100 mais ou menos aí na casa dos 6.5 segundos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Bom, essa daqui é uma versão meio padrão nos Estados Unidos, a GLC 300 é a versão mais comercializada por aqui, então nota que a gente não percebe aqui os faróis de xenon ou LED como acontece no Brasil, apenas pingos de LEDs aqui embaixo, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês agora, mas com o carro depois ligado eu vou mostrar para vocês, infelizmente eu não vou conseguir mostrar. Aqui os sensores dianteiro, o carro está bem sujo, a gente pegou algumas estradas, não teve jeito mesmo. Aqui o logo da Mercedes, que em alguns lugares como opcional eles são iluminados, com iluminação indireto, mas nota-se que a frente é muito parecida com o modelo GLA, o próprio Classe C, que é o seu derivado, o modelo de tração traseira, como gera se esperar também. Então aqui as rodas de 18 polegadas com pneus Ram Flat, o que deixa o carro bem firme na realidade. Então destrancando aqui, a gente mostra os espelhos com repetidor de seta e essa versão aqui não conta com nenhum detalhe para iluminar a cabine, aliás iluminar o chão aqui para a gente poder ver alguma coisa. Então, dando uma distanciada aqui para mostrar o GLC. Uma curiosidade é que o Insufilm nos Estados Unidos, eles não podem ser instalados nos vidros dianteiros, apenas nas portas traseiras e no porta-malos. Notem aqui todo um detalhe com arco cromado, como vocês podem notar aqui. Essa é a chave do modelo. Passando para cá, a gente tem aqui mais alguns detalhes. Para quem se recorda, o GLC é substituto do GLK, que então agora invade aqui o porta-malas, a lanterna invade o porta-malas, o que não acontecia na outra versão. Aqui, alguns simuladores com saídas de escapamento, como vocês podem notar também, com acabamento um pouco melhor. A lanterna tem um detalhe aqui em LED, com freios em LED. O nome GLC 300 não é uma versão Formatic ou Formatic, como algumas pessoas dizem também. Ele é apenas tração traseira. Se a gente segurar aqui, o porta-malas, ele vai abrir, já que é um sistema elétrico. Então, vou puxar aqui a esteira para vocês verem. Vou deixar a litragem do porta-malas. E como eu mencionei, são pneus handflash, então, obviamente, há um espaço aqui, não há espaço para estepe nem nada do gênero. E a gente apertando aqui novamente, o porta-malas recolhe. Mais uma distanciada. Notem que a traseira é bem sobra, com essa lanterna invadindo o porta-malas. O modelo conta com um detalhe rec aqui de alumínio e teto solar panorâmico, como vocês podem perceber também. Mostrando aqui um pouco da parte traseira, aqui, soft touch, com detalhe imitando a madeira. Aqui, saídas de áudio, soft touch, soft touch, soft touch aqui também, né? A Mercedes sempre foi primorosa em seus acabamentos, com detalhe cromado aqui, aliás, dos comandos do vidro elétrico. O cinto também é creme, assim como os bancos. Aqui, a gente tem mais um porta-copo com porta-treco. Notem que o teto é revestido em tecido preto, o que dá um dois tons aqui muito bacana. Esse modelo tem saídas de ar aqui traseira, para a gente ajustar um revisteiro. Aqui, ele é meio duro, mas é soft touch ao mesmo tempo. O banco é revestido em cor. Aqui, os detalhes do apoio de cabeça. Mais uma vez, as portas. O belo teto solar duplo, que fica muito interessante. Um pouco lá da cabine, que eu vou mostrar para vocês. Uma curiosidade é que a Mercedes, ela sempre colocou esse acabamento aqui, para a gente não poder ver a lata. Que dá uma sensação ainda maior de requinte para o modelo. Uma outra característica que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. Notem que o espelho do lado esquerdo, nos Estados Unidos, ele é sempre mais perto e não aquele profundo, igual acontece no Brasil. E ele também tem um sistema aqui, anti-ofuscante. Então aqui, mais uma vez, as portas. Revestidas aqui com soft touch. Aqui é couro com soft touch. Aqui embaixo também. Os comandos do vidro elétrico e os comandos do retrovisor. O banco possui três memórias e o passageiro também é elétrico, que eu vou mostrar para vocês. Então todo o ajuste do banco é feito aqui. E não no banco, propriamente dito, como acontece em vários modelos. Aqui a gente ajusta apenas a lombar do carro. Então aqui, mostrando mais uma vez os bancos, com detalhe furado aqui. E aqui a gente tem o acionamento do porta-malas. Outra curiosidade é que o alto-falante é aqui, aqui e lá no fundo a gente também consegue ver o alto-falante. Outra curiosidade é que esse modelo tem volante com ajuste elétrico. Então se a gente desregular o banco aqui, vamos fazer uma brincadeira. E se eu apertar o 1 novamente, tudo volta para o lugar. Então, vamos mostrar aqui o carro. Mais uma vez aqui as chaves. Ele tem partida no botão, então a gente pode deixar a chave em qualquer lugar. Vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes internos do GLC 300, derivado do Classe C. Então aqui o mesmo volante, com comandos aqui do Pedal Shift. A manopla do câmbio agora é na caixa de direção, como a Mercedes já vem aplicando em praticamente todos os seus modelos. Deixou de ser aqui e passa a ser aqui. Painel de instrumentos também remodelado, com conta-giros. Aliás, conta-giros e velocímetro analógico. Ali em milhas por hora, mas como a gente é brasileiro, eu coloquei aqui um velocímetro digital em quilômetros por hora, para a gente ter um pouco de noção da velocidade que a gente anda por aqui. Bom, os Pedal Shift. Mais uma vez aqui. Aqui os comandos da seta, também os comandos do limpador, dianteiro e traseiro. Enfim, aqui os comandos da iluminação, acendimento automático dos faróis com sensor de chuva e lanterna de neblina. Aqui embaixo nós temos o freio de mão eletrônico. Um detalhe cromado aqui no volante, revestido em couro com costura preta, não é costura branca, já que o banco tem costura branca, poderia ser costura branca aqui para combinar, mas enfim, não foi assim que a Mercedes aplicou. Aqui é soft touch com alto-falante aqui em cima também, um detalhe cromado para quebrar aqui para o tom creme. Como vocês podem perceber aqui também é um detalhe meio cromado, o acabamento em madeira. Mais uma vez aqui os bancos com ajuste elétrico. Aqui embaixo há uma iluminação e ali o trancamento das portas. Notem que a Mercedes ainda também não tirou o pino da porta, como a BMW também. Airbags laterais, frontais, de cortina, enfim, aqui a gente tem um porta-óculos, aqui a iluminação 100% em LED. E uma curiosidade é que a luz de leitura da Mercedes, ela fica abaixo do espelho e não aqui, como muitos carros acontecem. Então aqui o teto solar, retrovisor fotocrômico, saídas de ar, o comando do ar-condicionado é feito por aqui. Então aqui a gente ajusta e aqui a gente vê os comandos que nós acionamos. Então a temperatura, Fahrenheit, já que a gente está nos Estados Unidos. Aqui mais algum menu do ar-condicionado, onde a gente pode ter um pouco melhor o que a gente está fazendo. Voltando para cá a gente tem o botão Sync, aqui os comandos de mídia, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui um porta-copos com mais um porta-treco, mas a gente pode tirar isso daqui e deixar um porta-copos ainda maior. Aliás, um porta-treco maior. Aqui a gente tem mais dois, mais um baú com duas entradas USB ali, como vocês podem notar. E também uma entrada de cartão para o GPS. Voltando para cá, mostrando o painel de instrumentos do modelo. Tudo é comandado por aqui. Então aqui a gente tem a autonomia, a indicação eco, quando a gente anda tudo fica mais verde para você economizar um pouco mais de gasolina. Aqui o odômetro, nós rodamos quase mil milhas com 27,5 por galão, o que dá mais ou menos uns 10 km por litro em média. Aliás, 10 não, um pouquinho menos, vai dar 9 por aí. Aqui seria o GPS, mas não tem cartão. Aqui a informação do rádio. Suporte de dados, que seria a entrada USB. Telefone, caso esteja apareado por Bluetooth. Gráfico de assistência. A gente tem aqui algumas informações, se teria ACC, alerta de faixa, coisas do gênero, manutenção e definições também, onde a gente pode alterar aqui mais algumas coisas. Então, um painel de instrumentos completo. Só que não acho tão confortável de manusear, já que tudo você tem que ficar alterando por aqui. Ele não tem tantas funções prontas, como a gente trocar de música, por exemplo. A gente só consegue se a gente tiver na função de suporte de dados. Você não consegue alterar por aqui, apenas o volume. Então aqui a gente tem o volume. Aqui os comandos por voz, atendimento de chamadas. Aqui a gente tem os comandos da manopla, como eu mencionei. Que a câmera de ré também é uma curiosidade que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar. E o espelho do lado direito, ele abaixa para o motorista. Então aqui os comandos, como eu mencionei. Aqui é que a gente faz o manuseamento dessa central multimídia. Então apertando aqui e voltando para a home. Vamos voltar aqui para a home. Pronto. Então aqui a gente tem acesso a rádio, navegação, esporte de dados, telefone, veículo. Então aqui a gente pode alterar várias informações, como o D&M Select, assim como modos de condução. Como a gente pode mexer por aqui. Então a gente tem o Sport, o Sport Plus, o Individual, o Comfort e o Eco. Vale lembrar que ele não tem ajuste de suspensão para o Brasil. Tudo, aliás, tanto para o Brasil quanto para o mercado americano, onde nós estamos. É apenas ali motor, volante e um pouco do câmbio. Mas o grupo de suspensão não é alterado, no caso do GLC 300 aqui também. Então voltando para cá, a gente tem o suporte para dados. Como eu mencionei aqui, a entrada USB, que dá informações de capa de álbum. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. A parte de rádio, onde a gente tem algumas outras informações também. Aqui a gente vai alterando as rádios. E se a gente pôr para baixo, a gente tem acesso ao submenu, onde a gente pode alterar aqui informações do médio, do grave e do agudo. Ajustar o áudio. Colocando aqui, a gente deixa no modo manual o Start Stop. Aqui a gente liga e desliga o áudio. O volume. E aqui o controle de tração e estabilidade. Enfim, é uma tela simples, ao mesmo tempo e completa. Também tem acesso à internet, como vocês podem perceber por aqui. Ela não é uma central multimídia mais completa, daquelas que tem aquele trackpad aqui em cima, touch. Apenas o botão giratório. Aqui o navegador que a gente está sem o GPS, suporte de dados. Enfim, é uma central multimídia eficiente, mas sem grandes detalhes. Vamos ver se o cabo vai ler bonitinho aqui, para mostrar para vocês a parte de capa de álbum, todas essas coisas. Então, vamos ajustar aqui. Aqui a gente tem mais algumas informações, enfim, dar o nome da música, capa de álbum ali, que daqui a pouco ela vai alterar novamente o nome da música. Enfim, é um carro bastante interessante, o Mercedes GLC. Tudo aqui é em soft touch, como acontece nas portas também. Um carro bem bacana. Vou mostrar para vocês agora um pouco lá do motor do modelo. Aqui o motor 2.0 com 245 cavalos. Transmissão 9G Tronic com 9 marchas, 37.7 kg de torque máximo, com 0 a 100 em 6.5 segundos. Então, um motor bem interessante, cabem motores bem maiores aqui, como 6 cilindros. Na linha 43 AMG agora. Um carro bastante interessante. E um ronquinho bem básico ali daquele Maserati. Aqui, os LEDs diurnos, como eu mencionei. E se você está buscando alguma peça e acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios. E com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então acesse www.arsenalkar.com.br E também se inscrevam no canal do Arsenal Car com dicas de peças e acessórios. Uma curiosidade que eu estava esquecendo de mostrar para vocês é que exatamente aqui, nesse detalhe aqui, que eu não vou conseguir abrir, fica a câmera de ré do modelo, com lâmpadas de LED na luz aqui de placa. Isso daqui foi um vídeo de detalhes do modelo Mercedes GLC 300, direto aqui dos Estados Unidos. Bom, isso daqui foi um vídeo de detalhes do Mercedes GLC 300. E até o próximo vídeo do Falando de Carro. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Falando de Carro pelas redes sociais. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?